Gente, tem hora na sua vida, tem hora na sua vida, que você tem que tomar uma decisão. Quanta gente, para não se comprometer com Deus, disfarça, não aceita os seus mandamentos, e você tenta se chamar de filho de Deus. Você sabe o que a águia faz de vez em quando? Ela vai no ninho, e começa a abrir, tentando jogar os filhinhos para fora, lá no cume da montanha. Sabe? Eu já vi filmado, ela empurra de tal modo que eles estão descendo na marra, tem que voar na marra. Tem hora, que só um probleminha pode fazer você voar. Ah, quando está tudo bem, Jesus, igreja, para quê? Mas passe um probleminha para você ver. E às vezes o problema não vem do diabo não, vem de Deus para que você o aceite, e passe a voar. Está na hora, irmão. Você tomar alguma atitude na sua igreja, no seu lar, na sua família, no seu emprego. Olha, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você tem que voar, meu nego. Você tem que abrir as asas. Você nunca vai estar sozinho. Pode crer. Nunca. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz-se Jesus. Diz-se Jesus. Glória a Deus. Você pode voar agora. Jesus pode dar uma experiência agora nessa música. Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar, voar, voar. Acima das circunstâncias de temporais. Esperando o vento passar e o meu rumo mudar, voar, voar. Vejo o grande temporal, vejo o mar se rebelar, vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando. De repente a luz no sol, bate forte e rasga o véu. Quanto mais problemas vem, mais eu vou lá pro céu. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Tenho asas pra voar. Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Vejo um grande temporal Vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar Mas por cima estou voando De repente a luz do sol Bate forte e rasga o véu Quando mais problemas vem Mas eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Você está longe da casa Volte para a casa do pai Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu não estou só Nem vocês Aleluia Você vai voar alto a partir de hoje Nunca mais o diabo vai zombar na tua cara Você vai voar alto Você vai vencer Alabaçada maior Tenho asas Estou desvastada Alabaçada maior Alabaçada maior Amém. Alguém está voando agora aqui. Você não está nem sentindo as pernas. O Espírito Santo está me falando. Porque Deus te trouxe aqui para você ter uma experiência. Como nunca você teve. Está aí, chama lá mais. Senhor, eu não tenho forças para voar. Mas Ele vai te dar forças. Por cima dos problemas. Todo balance as suas asas. As suas mãos se tornarão fortes. Aleluia, Jesus salva-se. Jesus vai tirar você das drogas. Ele vai te dar asas para voar. Ele vai tirar você do vício. Do adultério. Ele vai tirar essa angústia. Que te põe para baixo. Essa depressão. E vai te jogar para cima. Acima das circunstâncias. Acima dos temporais. Acima dos temporais. Como diz a música. Vejo um grande temporal. Vejo o mar se revelar. Vejo a luz se apagar. Mas e daí? Mas por cima estou voando. De repente a luz do sol. Bate forte e rasga o véu. De repente a luz do sol. Quanto mais problemas vem. Quanto mais problemas vêm. Mais eu vou lá do céu. Vejo o mar. Mais eu vou lá do céu. Vão lá do céu. Vejo o mar. Me dá a luz. matter. Mas o Senhor é... Senteora-se. Deus me dá a luz. Deus me dá a luz. Deus me dá a luz. Você vai voar. não se incomode com a culpa que Jesus pagou a culpa do pecado você vai saindo aqui diferente e eu também alguém te abandonou? Jesus, jamais todos em pé cantando esse coro tem muita gente sentindo a presença de Deus aí chorando mas fica tranquilo fica tranquila, filha tenho asas pra voar a presença de Deus está demais aqui, viu gente? sabe por quê? Por causa de vocês Glória a Deus então mandou isso